A paz de Deus, queridas alunas, e aí, estão animadas para nós continuarmos a nossa aulinha? Bom, só relembrando, quem estiver acompanhando essa videoaula tem que ter conhecimentos prévios, tá? Para entender melhor essa questão de classificação de intervalo. Existem algumas regras que vocês têm que saber bem para poder resolver essas questões, tá bom? Eu passei, já assim, mais para o final, porque eu estou com um grupo de alunas que vão fazer teste. Então, elas já sabem, né? Tem bastante conhecimento, então nós estamos apenas revisando, tá bom? Bom, vamos lá, então. Agora, a gente vai analisar o hino 9, o início da primeira frase. Então, nós vamos olhar aqui, ó. Como eu coloquei soprano, então olhamos a nota mais aguda. Ré para o sol. Que intervalo que é esse? Ré, Mi, Fá, Sol. Intervalo de quarta. Relembrando que os intervalos de quarta, quinta e oitava só podem ser chamados de justos, aumentados ou diminutos. Não podemos falar maior e nem menor, tá bom? Não esqueçam desse detalhe. Então, vamos lá. É uma quarta. Agora, a gente tem que classificar se é justa, o que ela, né? Qual que é a classificação dela? Nós temos que lembrar da tabelinha. Para ser justa, tem que ter essa quantidade, dois tons e meio. Se tiver dois tons, nós diminuímos meio. Então, nós falamos que é uma quarta diminuta. Se tiver meio tom a mais, que aí vai para três tons, chamamos de quarta aumentada, tá bom? Então, depende da quantidade de tons e semitons. Então, vamos lá. Então, é Ré para o Sol. Ré Mi, um tom. Mi Fá, um e meio, né? Aqui é meio tom. Fá Sol, mais um tom. Então, nós tínhamos um tom, um tom e meio, mais um, dois e meio. Então, essa quarta, ela é justa. Então, uma quarta justa, porque deu dois tons e meio. É simples, porque está dentro da oitava. É um intervalo melódico, porque eu mostrei as notas separadas, né? Uma de cada vez. E está subindo. Então, é um intervalo ascendente. Agora, vamos para o hino treze. Nesse hino, eu pedi para vocês analisarem o soprano e o contralto. Então, nós vamos olhar primeiro do Mi bemol para o Lá bemol, que é o soprano. E depois, nós vamos olhar no contralto, que é o Dô para o Dô, tá bom? Então, é duas respostas. Então, vamos lá. Mi bemol e Lá bemol. Não pode esquecer de considerar os acidentes fixos. Não pode comprometer o resultado do intervalo, tá bom? Não esqueçam de olhar o acidente. Então, vamos lá. Mi, Fá, Sol, Lá. Então, é o intervalo de quarta. Agora, nós vamos contar para ver se é uma quarta justa, aumentada ou diminuta. Para ser quarta justa, nós temos que ter dois tons e meio. Para ser uma quarta aumentada, só subir meio tom. Aí, vai para três tons. Para ser uma quarta diminuta, nós tiramos meio tom. Fica dois tons, tá? Só que o intervalo, ó, prestem bem atenção. O intervalo já está pronto. Então, nós não vamos acrescentar nem tirar, tá? Eu só estou explicando para vocês entenderem bem. Porque aqui eu coloquei só os intervalos maiores e justos para ter como referência. Daqui, vocês têm que fazer as continhas para saber quanto vai para o intervalo aumentado ou para o menor ou para o diminuto e assim por diante, tá bom? Então, ali a gente usa como referência os maiores e os justos. O que fica mais fácil de entender, de resolver a questão. Vamos lá, então, no órgão. Então, é Mi bemol para o Lá bemol, tá? Então, não esqueçam de olhar o acidente. Mi bemol para o Fá, temos três teclas. Então, temos um tom. Fá para o Sol, dois tons. Sol para o Lá bemol, ó, só duas teclas. Então, é meio tom. Então, nós temos dois tons e meio. Que intervalo que é esse? Que tem dois tons e meio. Vocês vão decorar de tanto ouvir eu falar, né? Ó, dois e meio, quarta justa. Então, aqui é uma quarta justa. Está dentro da oitava. Então, ela é simples. Som sucessivos, né? Porque eu coloquei Mi bemol primeiro e depois o Lá bemol. Então, nós chamamos esse intervalo de melódico. Está subindo, ascendente. Agora, vamos ver o hino 14. Tentam resolver sozinha. Dá uma paradinha no vídeo. Depois, vocês voltam aqui para ver se acertaram. Tá bom? Agora, eu vou colocar só a resposta. Não vou explicar. Senão, o vídeo vai ficar muito extenso. Vamos lá, então. Tá? Pensam aí um pouquinho, sem a minha ajuda. Vamos lá. Tchau.